Bom dia. A indústria da mobilidade, notadamente de veículos, está se aproximando rapidamente de uma disruptura tecnológica, seja ela em termos de energia para propulsão ou no surgimento de veículos autoguiados, isto é, que dispensarão o motorista. Isso impactará toda a cadeia de fornecedores e consumidores, além da própria indústria automobilística. No que diz respeito aos veículos autoguiados, equipes da McKinsey, em artigo publicado na revista HSM Management, fazem algumas projeções, onde se destacam. Esses veículos surgirão primeiro no transporte comercial, os acidentes de trânsito diminuirão, as seguradoras alterarão seu modelo de cobrança, hoje muito focado na falha humana, haverá um desenvolvimento ainda maior da robótica e o surgimento de novas cadeias de fornecedores. Muitos serão suprimidos por defasagem tecnológica. Empresas que atualmente não atuam no setor automobilístico entrarão no segmento. Oficinas, prestadores de serviços ligados a montadoras se fortalecerão, enquanto que os serviços independentes perderão espaço. Os estacionamentos serão melhor aproveitados, já que os veículos manobram sozinhos, eles manobram sozinhos e os passageiros inclusive poderão sair antes. E já que não precisarão dedicar atenção ao dirigir, as pessoas poderão aproveitar o tempo para lazer ao trabalho, utilizando a internet, por exemplo. Tenham todos uma boa semana.